Então vamos, aí galera, vamos lá Galera, vamos dar uma olhada na FIAT, o que que tem? FIAT Na FIAT Tem touro pra caramba, né? Vamos dar uma olhada pra ficar atentado Rapaz, tem coisa aqui, hein? Boa tarde, estamos dando só uma olhada nos carros Faz hora que eu não dou uma olhada nos popularzinhos, sabia? Só que o foda é que não tem preço, os carros, não tem nada Quanto tá custando um mob desse hoje, você sabe? Acho que é R$65 R$65,00, tá um carro desse, um mobzinho, sem nada Não boto fé A chave, como é que é? Ó, esse tem pelo menos vidro elétrico Ó, esse tem ar-condicionado, vidro elétrico Tem dois, não Ó, vem com conta giro já Será que os popular tem... Será que esse aqui vem com aquele três cilindros? Ou é quatro cilindros esse aqui? Só abrindo o capô pra nós ver Só abrindo o capô... Aliás, deixa eu ver atrás o que que tá escrito Não tá escrito nada, porque o três cilindros normalmente é o drive Até que fica escrito drive lá atrás Vai ser três cilindros, parece Será que é três cilindros? Dá pra ver? Ah não, é quatro Ó o coletor aqui, ó Então... É, esse aqui não é três cilindros não Puta, é um motor antigo, então E todos são iguais, pelo visto, né Todos são iguais Ah, mas eu gosto do mobzinho, viu Olha, vem escrito Mopar no vidro Ah, esse cara, esse cara era vinte e nove mil Era vinte e nove e novecentos um trem desse Olha a Fiorino nova que eu não tinha vista ainda Eles não fizeram... Eles fizeram a da Peugeot, não fizeram? Eles não fizeram... Não tem uma Fiorino da Peugeot ou é o... Não lembro Tem, a Peugeot agora fez uma Fiorino chamada Partner, acho que é o nome Eu? Sou eu mesmo E aí, vamos jogar Rapaz, figurou o Pejorino a gente fala Pejorino é a mesma coisa, né Mas eu vi que o Peugeot tem umas coisas... A marca Fiorino, como é que vocês fazem pra vocês se defenderem? Não, mas na Fiorino praticamente a mesma coisa Não, mas eu vi que o Peugeot tem seta no retrovisor A Peugeot foi lá e deu a empriquitada no carro Ah, cada marca tem uma particularidade aí que dá uma diferença Não, porque é verdade Tipo assim, o cara que compra uma Fiorino, ele vem aqui Não vai na Peugeot, aí os caras tem que pôr uns trem a mais pra... Pra chamar atenção Pra chamar atenção Tem que colocar o preço... Mas no fritar dos ovos é o mesmo carro, só muda o símbolo Tanto que, por ser a mesma montadora, tem um colega nosso que trabalha lá na Peugeot, lá no Rosa, né Ele trouxe aqui pra gente ver, cara Até os adesivos de dentro do capu é a mesma coisa É idêntico Porque a montadora é a mesma, na verdade, né Agora é a mesma coisa E é o mesmo fato daquele negócio da RAM Da estrada que vem com o símbolo da RAM É o mesmo carro, só muda o símbolo Eu já presenciei, eu fui na fábrica da Fiat em Betim Caraca, você foi lá Fui, já fui quatro vezes na fábrica da Fiat em Betim, um monte de vezes Eu já fui umas quatro vezes Mas eles me prometeram de levar numa ala secreta, os carros antigos não me levaram aqueles pau no cu lá Depois eu vou cobrar eles Mas enfim Eu lembro que tinha uma estrada, uma RAM lá Eu peguei, a gente colocou uma do lado da outra pra ver as diferenças É a mesma coisa, só muda os emblemas Contador, se você entra num Compass hoje, num Jeep e entra no Ator É praticamente a mesma coisa Só um detalhe É a particularidade que eu te falei Cada marca vai ter um detalhezinho Tá, agora eu quero saber Quanto tá custando um Mobi igual esse aí? Esse é o carro mais barato do Brasil Hoje ou tem uma versão mais barata que esse aqui? Não, ele vai ser o carro mais barato Ele é o Mobi Like, esse aí Esse aqui é o Like? É o Like Ah, então eu já vi melhorias Que agora tem Contagiro, uns trem a mais Que não tinha Nem no de entrada não tinha No de entrada era o Mobi Wheezy antigamente, né Que era básico Ah, esse aí não tem mais, então Não tem mais, esse aqui vem até 2020, se eu não me engano Ahn Agora é Mobi Like e Mobi Trek Agora o Mobi Trek Tem até um ali que você queira ver ali Pra ver a diferença de um carro pro outro ali Ah, não, não, não Eu tô ligado Não, porque eu lembro de ver um Mobi Que não tinha nem limpador traseiro Não tinha absolutamente nada Não, é o Mobi Wheezy ali Aí eu olhei esses aqui Eu falei, cara Será que essa aqui é a versão de entrada? E esse aqui tá quanto? A partir de 64, 990 Olha, acertou Na cor sólida O que eu tenho ali é só a questão da cor metade É porque antes tinha aquele Easy, Easy On Like, Like On Olha, é o que eu falo com o negócio de preço O motor 1.03 cilindro Agora todos são 1.04 cilindro Não, não tem mais Só vai no Argo Peugeot Isso, que é a mesma motorização Tanto o Argo 208 vai ser a mesma motorização Será que não vai ficar pesado naquele? É bem mais avançado que esse aí Mas é... Questão de preço eu nem vou falar nada Porque se fosse só a Fiat tivesse fazendo preço caro Eu ficava quieto Todas Todas estão caras Se você for pegar categoria por categoria Tão tudo próximo Desde hatch Sedã Até os maiores Não, agora por exemplo Se o Mobi tivesse 64, 900 E o Que o Id Tivesse 49, 900 Tudo bem Eu ia meter o pau Mas não é Tá tudo Todo mundo tá Tá tudo igual ali Tá todo mundo igual Então Às vezes o que vai dar uma diferença ali na margem ali Pra poder fazer a venda O problema nisso aí é Brasil É o Brasil É Nós Entendeu? É isso aí que é o problema Então A gente tá aqui pra ver os carros Não pra julgar preço Tô ligado Mas é que o povo pede pra saber preço Não sei o que Não é Se quiser dar uma olhadinha Ah é, vamos dar uma olhada Ele é mais caro que aquele ali Quantos bilhões Assim Aí que a gente tem que ver Qual que é o custo-benefício Compensa pagar tanto a mais Pra ter as coisas Ó, internamente falando Ele vai ter roda de liga leve É um kit que vem a mais, tá De série não é roda de liga Que é um kit que ele vem a mais instalado Esse aqui é o top de linha do Mobi então Como se fosse positivo Tanto que esse aqui Ele tem até a central multimídia Ó, tem comando de som no volante Olha, esse aqui é Sim, no Mobi Trek vem Olha, rapaz Esse aqui é avançado, hein Olha Então E esse aqui é quantos mil a mais Que aquele lá? Cara, praticamente 4 mil a mais A partir de 69 Nossa Então só retardado mental Compra aquele lá então Porque com 4 mil a mais Vem tudo isso aqui Então o cara Certeza compra financiado Vai nem sentir esses 4 mil É Ó o banco, gente Por isso que eu falo Isso daí que você tem que olhar Na condicionar Custo-benefício das coisas Porque quando você pagar Essa diferença aí Tendo ali Os comandos multifuncionais O próprio volante Mais a central multimídia Já vale isso daí É, não Se você for parar pra pensar Se comprar um daquele E for tentar Por as coisas Que tem nesse aqui Você ganha muito Você gasta muito mais Do que 4 mil reais E não fica igual É, ué Só cotalino Só um adesivo desse aqui Deve custar 400 reais Você entendeu? Então fica mais barato tudo Fica mais barato Na minha opinião Faltou só um farolzinho De neblina Não sei se tem como Opcional O acessório É, no pacote Que você acrescenta mais Também Ah, é possível Por o neblina Porque disseram Ele não tem nem a questão Da roda de liga Ele é roda de ferro É tudo opcional Você vem e pede a mais A grade desse carro Parece estar diferente Oi? A grade desse carro Parece estar diferente É a impressão minha Nossa, eu achei simpático Esse mob, juro por Deus Achei bem simpático Setinha no retrovisor Eu vi como que é a chave Eu vi como que é a chave Então aqui você já tem A questão da chave canivete Pra te dar suporte aí Como ele tem vidro na frente Centroalina Tanto pra fechar também A centralina pra fechar Então esse aqui é o que? É R$69,900 o valor A partir de R$69,900 R$69,900 Simpático, simpático Vamos ver o Argo ali O Argo tá custando quanto por fim? Faz hora que eu não pergunto do Argo Aquela versão de entrada ali A partir de R$68,000 Vamos colocar R$68,000 Puta, já fica Já fica Então, aí que tá o negócio Olha só Olha a canibalização Dentro da própria Fiat Ô, perdão, perdão, perdão Eu falei, ó Falou Que valor? Falou R$68,00 R$76,00 Ah, bom Se esse carro fosse R$68,00 Eu matava o Bob É porque aqui já muda Esse aqui é R$68,00 Essa versão R$76,00 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 Essa versão Essa versão de entrada R$1,00 É porque você tem o quê? Tem muita opção Opções bem diferentes Do Mob pro Argo, né? Ali no Mob Trek No caso Você pega um carro mais completo Mas muitas vezes A pessoa quer um espaço Um pouquinho melhor Lá é um porta-mala de 200 litros Aqui é um porta-mala de 300 Então o espaço interno Também é diferente Aqui você vai ter mais espaço interno Não tem como negar Esse aqui é um carro melhor Que aquele lá Um carro superior A mesma coisa Se comparar um Up com Com um Polo Com um Polo Sei lá Com um Golf Não sei Aqui nós temos ganho de espaço Ah, e muda principalmente A questão de motorização E direção Porque aqui a direção é elétrica Lá é direção hidráulica E aqui é o 3 cilindros 3 cilindros 4 cilindros O que é aquele Oportunidade Única ali? Tem um Kronos Com oportunidade única Nós estávamos com uma oferta Aí do mês passado Um carro com Kronos De entrada A partir de 79, 990 E é 1.3, né? 1.3 Aí você ganha Um porta-mala De 525 litros Você pode ver Que o interior É o mesmo do Argo É o mesmo Não altera nada Mas tem um ganho De motorização Esse 1.3 aqui É top pra caramba Forte e econômico Ao mesmo tempo E é um sedã Bem bonito, né, cara? Na verdade Se você pegar aqui Um Aqui, ó 525 litros Se você olhar pro lado Aqui, no caso É um Kronos S Design Sim Você tem um carro sedã Mas só com uma pegada esportiva Sim Então assim Roda de liga leve Tem um aerofóliozinho Preto, preto, black piano Você já ganha na parte da frente lá Todo o detalhe em black Fora de neblina Oi? Tem um start-stop? Tem Esse aqui tem Chave presencial também E esse aqui é quanto? A mais que aquele ali? Aqui vai pra partir de 96, 900 reais Ah, não Porque esse aqui já começou A ter coisa demais Já tem tela Já tem couro no volante Já tem tudo Ali você já tem ar-condicionado digital Botão start-stop Pra poder ligar o carro Vidro elétrico nas quatro Retrovisor elétrico Principal desse carro Controle de estabilidade Controle de tração E assistência de rampa Ele já te fornece nesse carro aqui A partir de qual Kronos Ou Argo Começa a vir com o painelzão grande No meio Igual do Renegade Aquela telona Assim Porque antigamente vinha Nós tínhamos até 2019 ou 2020 Que era na verdade Android Aí era diferente Não, não, não Não, não Eu não falo da multimídia Eu falo do painel de instrumentos Ah, tá Sabe que tem uma versão Que vem com ele mais estendido Você vai encontrar ele no Pulse E na Toro Ah, tá Entendi Eu acho que não é esse O que? Com o painel digital Com o painel de bordo Certo? Não, mas o Kronos Qual que era? O HGT Ah, é O Kronos HGT Ele vinha com o painel de instrumentos Igual esse aqui Só que ele tinha uma tela maior no meio Assim É que ele era mais robusto É o mesmo Mesmo Só que maior Isso mesmo Eu lembro de ver Em alguns Kronos É parecido com o do Renegade Top de linha da época Eu lembro que uma vez Na época eu pegava os carros de imprensa da Fiat Eu lembro que o Kronos Precision já vinha O Argo também O HGT já vinha Até o Precision que tinha na época Com o motor 1.8 Que hoje não fabrica mais Já parou já Já tinha essa tela Só que hoje eu não sei Onde foi parar isso aí Hoje a tela de diferente Você vai achar Vai ser no Pulse Que... E no... Ah, o Pulse nós já estamos acostumados Nós temos um E aí, como que está a montagem dele? Ah, está top, hein? É? Está top pra caramba É, ele está legal Aquele carro lá Que massa, cara Aquele carro está ficando bacana Na hora que estiver pronto A gente vai vir mostrar para vocês aí Show de bola E a Toro tem Já tem aquela Ainda tem aquela promoção Daquela 1.3% e 29% Ou já acabou? Não Agora Até o mês passado Nós tínhamos uma oferta aí Aham Aí agora já é uma nova Mudou um mês aí Já vem outra Cada mês é uma oferta, né? É, que daí vai mudando Para não deixar a mesma coisa Para não ficar muito cansativo, né? Então cada mês que passa A gente muda alguma coisinha E aquele Pulse ímpeto Vamos ver Ah, o Pulse nós O Pulse nós já temos já A gente diz que demora 6 meses para chegar É verdade que está assim? Entende da Da forma que você Tem alguns casos no esporte Se ela está 50% lá Do carro lá Tem uma demanda só de branco Então fica mais rápido Às vezes a pessoa quer Aquele azuco Teto cinza Aí já não vem com tanta frequência Aí demora um pouquinho mais Mas a demanda aí Dependendo do carro Ele pode chegar a 6 meses Caramba Tem carro que a gente entrega Com menos tempo Esses aqui estão A pronta entrega, por exemplo? Sim, eu já tenho unidade A pronta entrega Olha aquele ali Que bonita aquela configuração, velho Preto metálico Ó, esse aqui branco Com teto preto Achei legal também, viu? Achei bem bacana Eu não tinha visto Outras configurações Desse carro ainda Eu não tinha visto Esse preto com esse teto Cara, olha isso aqui É nardo É da cor do nosso É da cor do nosso Aqui é o teto Caramba, não tinha visto Olha só, rapaz Ficou legal, hein? Preto com nardo Puta, ficou bacana Essa configuração, hein, rapaz? Por dentro Acho que não muda Esses carros É 22, 22? 22, 22 Ah, então é igual o nosso Acho que não mudou nada É mudar do que você tem É a mesma coisinha É idêntico Não muda nada mesmo, não Pelo que eu tô olhando É a mesma coisa mesmo Qual que é o valor disso aqui? Hoje partiu de 131 131 Quanto que eu paguei na época? Acho que a gente pagou 129 127 Mas faz algum tempo atrás Faz um tempinho já Tem um tempinho atrás É que o ajuste infelizmente Tá ocorrendo Porque são ainda De falta de matéria-prima Lá na fábrica, né? Massa Ele ainda fala Que tá faltando componente Então quando vai comprando Então já começa A valorizar um pouquinho mais o carro Massa, 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 massa Show de bola, hein? E essa aqui é a versão Uma antes, né? Essa aqui é a baixa É uma abaixo? Não, esse aqui vai ser o turbo Nós temos o audace O audace seria o turbo Ah, esse é o turbo de entrada É o turbo, o turbo turbo E esse aqui custa quanto? O turbo de entrada Que eu não faço ideia Ah, a partir de 116 Podemos dizer É, ele vai ter umas coisas Aí eu só vou poder notar O que ele tem a menos Que o meu é o top de linha É, porque eu sou o top Então qualquer comparativo Vai estar abaixo do seu O banco é diferente, hein? É, o banco Não vai ter volante de couro O teto não é preto Igual do nosso Mas tem bastante coisa parecida Não deixa eu desejar É mais questão de acabamento Até que ele te dá a opção Do esporte Caso você precise, né? Ah, ele é mais barato, né? Tem que ter alguma coisa a menos Vai ter tudo Que tem um outro, né? Olha lá, diferente da tela De vocês aqui Já é analógico Lá é totalmente digital Pô, mas é bonito o painel Mesmo sendo analógico É um quilômetro, cara A tela é grande Já, já serve já Deve ser massa Que ele fica lá A versão da tela De 8.4 De 10.1 Já no Y Já é de série De 10.1 Já é LED Show, hein? Que diferença Você vê que a chave Já é canivete, né? Mas o botão Ah, é O meu liga pela chave, né? Pela chave Ligação remota Ali no Audacity Que é uma versão Abaixa Ele já tem Ligação remota Aqui ele tá com a opção Do aro 17 Nossa Ô André Olha esse aqui Veio com turanza Caralho Caralho, velho O nosso O nosso veio com o Pirelli Mas esse pneu Deve ser mil vezes Melhor que o Pirelli Caralho, velho Nossa Eu sempre dou azar Com o pneu Não, eu sempre dou azar Com o pneu Meus caras vêm É hora da montagem Isso aqui é aleatório Isso aqui ninguém escolhe Isso aí não tem como É cagado O cara deu sorte É o mesmo pneu Desse aqui Eu nunca vi com o Bridgestone Olha Todos que eu já vi Na minha vida Vem Pirelli Aquele é o único Que eu vi com o Bridgestone Turanza Certa Fiat Começou até agora Esse fornecedor E esse pneu Deve ser bem melhor Pneu japonês Você é louco Deve ser mil vezes Melhor que o Pirelli Que maravilha Aí você vai ter A mesma linha do seu É, aqui é igualzinho Cabe presencial Regação remota É, isso aí é igual E o Pulse Abarth Quero só ver, hein Ah, ela tá me aguardando também Eu quero só ver, hein Rapaz, o que eu tô sabendo É que diz que vai vir Surpreendente Surpreendente Estamos aguardando Porque assim Enquanto a fábrica Não manda nada pra gente A gente fica desinformado Fica desarmado Vamos dizer assim, né A partir do momento Que ela começa Mandar a informação A gente começa Já a estudar um pouquinho Vai ser mais pro final do ano Mas Mas Surpreendente Vocês vão ver O carro vai ser Olha, pelo que eu tô sabendo Vai ter até freio de mão eletrônico Vai ter freio de disco Nas quatro rodas Freio de mão eletrônico Já vazou nos sites de fofoca Aí um pafó do console dele Você tá louco Com alto road Freio de mão Rapaz, vai mandar o Polo GTS A merda com tanta força Eu quero só ver Tá doido Vamos então, André Nós viemos só dar um Só dar um rolê Bisbilhotada Bisbilhotada Essa foi boa Bisbilhotada Mas é isso aí Obrigado, meu amigo Obrigado aí pelo prestígio Viu? Obrigado pra você também Ó as touro Só que touro A gente já enjoou de ver Já vimos touro pra caramba Já, né Mas é legal ver Como é que tá a realidade brasileira De carros, né Mas é isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!